Essa é Ana Paula Neckel, de 36 anos. Ana Paula perdeu a vida em um grave acidente de trânsito. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 13 de fevereiro, na rodovia ERS 324, na altura do quilômetro 276, em Nova Araçá, próximo à divisa com Nova Bassano, no Rio Grande do Sul. No local, ocorreu uma colisão frontal entre um carro e um caminhão. O acidente foi registrado por volta das 10 horas e 10 minutos e envolveu um veículo GM Corsa com placas de barracão no Paraná e um caminhão baú com placas de farroupilha. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Nova Bassano, o Corsa seguia no sentido Nova Bassano a Nova Araçá, quando o condutor de 29 anos perdeu o controle do veículo em uma curva. O carro invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. Conforme relatos, chovia no momento do acidente. Com o impacto da batida, a passageira do Corsa, Ana Paula, foi arremessada para fora do veículo e morreu no local. O óbito foi confirmado pelo SAMU de Nova Prata. O condutor do Corsa foi encaminhado ao Hospital São João Batista de Nova Prata, em estado de choque, mas sem ferimentos graves. O condutor do caminhão, um homem de 35 anos, não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual acionou a Delegacia de Polícia de Nova Araçá e o Instituto Geral de Perícia de Passo Fundo para realizar a perícia no local do acidente. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte e prestaram homenagens a Ana Paula. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri